Meus amores, cheguei! Olha! Olha que delícia que eu vou comer! Uhum, ó! Olha que delícia! Aquele molho de pimenta! Hum! Olha! Hum! Esse é meu almoço e janta, gente! Hoje eu não almocei! Não! Hum! Sem farinha, viu? Hum! Não sei se você vai precisar de farinha, não! Passado na farinha, não! Tá bom, viu? Hum! Eu vou errar! Gente, ó, o meu É frito Do raposo É grelhado Grelhado assado, não sei Hum! Hum! Deixa eu cuidar assim pra vocês verem, né? Não! Aqui a pimenta, né? Ó! A gente Eu amo Coentro E salsa da salada Cebola Vocês queriam ficar danada, gente? É quando eu vou comer fora Até essa aqui eu gosto, eu botei, ó! Pimentão Pimentão Amo Raposo pimentão não come, não! Eu não vou comer fora Ei, nego! Ô, nego! Poxa, o mesmo problema Tomar banho no frio É assim, liga o chuveiro quente Começa a piscar minha reglete Cai no frio, baby! Ai, eu não vou comer fora, assim, ó! Não na praia, no restaurante Que a salada Que a salada Vem Seria uma robelinha de cebola Só que agora eu dei pra pedir Eu dei pra dizer Acrescenta aí a cebolinha, ó! Uma cebola Porque salada boa pra mim é assim Mas a cebola de restaurante Nunca é que nem a nossa, né? Nunca! Eu até como Vocês lembram, né? Tipo, só a parte Se tiver aqui Se eu não temperar Eu como ela do jeito que tá Até aí como E eu como do jeito que tá Eu tempero bem temperada É assim Então, quando eu tempero Eu como ela Sem nada Eu vou pra mim temperada Pra que a gente não tempera Eu falo com limão Sal Limão Prefiro vinagre Limão Eu uso Vinagre só quando não tem Então é limão Sal Um pouquinho de óleo ou azeite Coente, cebolinha Falta Cebola É devido Ó, gente Ficou bem saudinho pra gente Bem feitinho, ó Esse peixe aqui A gente conhece Pescada Apenas feira Apenas feira Um! Hum! Um! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ele molho lamba E aí E aí Ele goste subir limão Vamos lá. 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 Vigília Tá bom, viu? Hum Então é isso, meus amores Acabou o gosto Bye, bye Até o próximo Até o próximo vídeo Boa noite pra vocês Boa noite, bom dia, boa tarde Uma boa noite pra vocês Beijo